Um dia vai chegar alguém que te prepare para os sonhos que você nem imaginava que tinha. Que vai te fazer suspirar e se desjogar. Um dia alguém vai chegar e te mostrar que não precisa fazer planos. Não precisa ser tudo como dizem que precisa ser. Que a vida acontece agora e que o amor é bonito e gostoso de se viver com reciprocidade. Um dia alguém vai chegar e vai te dizer sem falar nada. E você vai entender. Vocês vão se entender. Em qualquer lugar. Um dia alguém vai pegar na sua mão e dizer vamos. E você não vai pensar duas vezes. Um dia alguém vai chegar e ir mais longe com você. Com amor, com afeto, com carinho. Um dia alguém que você merece e que você tanto deseja vai aparecer. Não como um passe de mágica nem montado num cavalo branco. Muito menos saindo das páginas de um conto de fada. Esse alguém vai ser cheio de defeito, de manias, de estranha, de loucuras. E que você vai adorar viajar. Esse alguém não vai querer casar, andar certinho. Não vai ser cheio de cerimônia. Talvez ande de sandália de dedo. E não, você não ligue pra isso. Talvez esse alguém seja simples. E na simplicidade seja um encanto. Um dia alguém vai chegar e te propor uma casa desarmada. Um dia, filhos, cachorro, te perguntar. Que nem na música. Você topa? E você vai respirar fundo e dizer eu topo. Um dia isso vai acontecer. Porque você merece tudo isso na sua vida.